Música Menina do Norte Foi tentar a sorte Uma capital do país E lá do interior Deixou um grande amor Chorando e infeliz Aquela menina Que iria ser bailarina Ou quem sabe atriz A Mela cantava E tinha o sonho De um dia ser feliz E naquela cidade Só encontrou dificuldade Quando por lá chegou Gravou muitos vídeos Mas era comum Polar o seu show Aquela menina Da sua terra De saudade chorou Mas pra sua família A verdadeira história Ela jamais contou E num quarto de motel Não é lua de mel É pra sobreviver Faz seu show só para um fã Mas tem esperança Que um dia vai vencer Faz seu show só para um fã E tem esperança Que um dia vai vencer E naquela cidade E naquela cidade Só encontrou dificuldade Quando por lá chegou Quando por lá chegou Gravou muitos vídeos Mas era comum Polar o seu show Aquela menina Aquela menina Na sua terra Que um dia vai vencer Vai ser um show só para um fã Mas tem esperança Que um dia vai vencer Que um dia vai vencer E naquela cidade Legenda Adriana Zanotto